Olá pessoal, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês, Tonsat ProDS, nova atualização saiu hoje, eu ia até atualizar ele para o pendrive, mas aqui já reconheceu que tem uma nova atualização melhorando o Underman, que é agora o nome do Underman, virou long, né? Meu Deus do céu, virou long agora, vamos clicar aqui em inicializar o download, já botei um relógio ali para a gente cronometrar o tempo, que ele vai autenticar, tá? Então ele já está ali atualizando pela rede, não fiz reset de fábrica nem nada, porque não precisa disso, tá? Reset de fábrica é só quando você encontra algum tipo de bug, e aqui já está cronometrado o tempo que ele vai procurar autenticar, já está com o cabo aqui, autenticar, ver se a memória é pronta, é original dele para poder liberar o VOD, se não já sabe, né? Trocou a memória é pronta agora, agora é só os SDs que vai funcionar, beleza? No 63, sem VOD, sem acesso ao controle de acesso, entendeu? Botaram para arrombar mesmo dessa vez agora, na mudança da API, beleza? Beleza? já que esse aqui ainda é a memória original, vai fazer o procedimento, vamos ver em quanto tempo ele autentica, está ali quase terminando, olha ali, lendo dados, apagando o flash para fazer o procedimento, como você já sabe, entre 2 a 3 minutos, né? Quer prosseguir com a atualização? clicamos em sim, apagando o flash, fazendo o procedimento, eu vou dar uma pausa, quando estiver terminando eu volto, tá? Bom galera, já atualizei, o aparelho está aqui, já abriu aqui no SKS no 63W, olha aí, mostrar para vocês a versão do aparelho, né? Nem demorou para fazer a autenticação, tá galera? Já foi de boa, eu acho que parece que quanto mais a gente reseta, é pior, deixa eu ver aqui, versão, olha aqui, a versão aí, 1.1.2.0, certo? Chaminho, esse serial aí, cuidado, para não derrubar, no instante eu acho você aí no seu estado, vamos lá, vamos ver agora aqui galera, o que foi que mudou na parte do VOD, para mim, a questão de mudar aqui, na minha opinião, não era nem mudar, não era nem mudar o VOD, e sim colocar uma coisa melhor, tipo um playback, que agora todas as marcas estão fazendo, olha aí, long on demand, ficou agora essa interface, como vocês estão vendo, não mudou nada, eles falam como se isso aí fosse uma gigante, de Gauss, sair agora, veio aquela evolução, mesma interface, mesma merda, mesma porcaria, aí, mesma coisa, estreia, Gassei 2005, estreia assim, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, só mudou, nossa, eita galera, mudou o nome de Lom, on demand, atualizo por causa disso, viu, meu Deus do céu, segundo ele, melhoria de conectatividade com o VOD, eu já vi aparelhos de um ano atrás, rodar o VOD, com a API de um ano, a API de um ano atrás, rodar tranquilo o VOD, né, é incrível velho, é incrível, deu uma tela ali, por favor, aguarda, olha, demora, quando você bota para frente, na categoria drama, oxe, fica por favor, aguarde, mais, o nome, mudou o nome, eita, agora, solta, solta fogo de artifício, entendeu, está no cabo aqui galera, vamos ver lá, o que melhorou, o tempo, até agora, ainda pisca do mesmo jeito, pena que a gente não pode comparar pau a pau, até agora está aí, agora que abriu, nossa, que saco a velocidade de conectatividade, nossa, 100 megs, já era para ter, está rodando já, 007 contra o espectro, desde a época da minha avó, ele já lançou, né, vamos ver aqui, os canais de estreia, em HC265, e não é, é incrível galera, é incrível, é incrível, sem palavras aqui, olha, lançamento, aí você vai lá no aparelho do Atomics, galera, não é defender não, não preciso defender marca, vocês mesmo podem olhar, se tiver um DualSat em um Atomics, veja qual, qual os filmes que estão lançando lá, e qual estão lançando aqui, entendeu, para você ver que lá, não está mais atualizada a grade, poxa, eu pensei que nessa categoria Long, melhor, é, né, Long on Demand, né, eu acho que agora, será que mudou de nome, Long, será que tem um L de alguma coisa, é que galera, sempre tem um nomezinho de alguém, viu, essas letrinhas, tem um nomezinho de alguém, Tocom, era o nome de um T, de um nome, Frisky Max, é o nome do cara, que é Max, entendeu, quer dizer, cada um tem um nomezinho, entendeu, será que vai mudar também o aplicativo aqui, meu Deus do céu, mas está aqui a mesma coisa, a API é a mesma, só mudou o nome da API, Long on Demand, eita, agora galera, agora as coisas evoluíram, agora com esse Long on Demand, rapaz, nem vai chegar filme no cinema, já chega nele primeiro, para você ver como vai ser a tecnologia, às vezes faz uma, uma tempestade, num copo d'água, que não está no gibível, galera, para ser bem sincero, isso aí é só marketing, mesma coisa, quando eles abriram 40.5 na época, todo mundo saiu comprando, que nem beija, pensando que ia ficar rodando, e eu disse a vocês, que não iria, e saia uma tecnologia, que a galera só poderia abrir, se realmente fosse necessário, até hoje, 40.5 está aí, sem abrir, consegue abrir Leandro, consegue, mas, eles não vão liberar isso agora, se ele for liberar, só um dia, quando 70 não valer mais a pena, o gasto for muito, excessivo e tal, mas está aí galera, está aí, Long on Demand, nova tecnologia, novo futuro, o VOD do futuro agora, beleza, o cara pensa que é uma coisa importante, eu falo aqui galera, é a minha análise pessoal aqui, é um ponto de vista meu, eu pensei que ia ser uma coisa séria, o cara vai ver, é uma besteira, entendeu, sei não, então é isso aí galera, Long on Demand, nova tecnologia aí, beleza, não mudou nada, só mudou o nome, beleza, será que tirado o chaminho rapaz, e botaram o outro, com a letra L, galanto que não sou eu viu galera, essa letra L inicial, não é eu não viu, então é isso aí galera, que eu nem ia falar mal, no meu próprio produto não, é assim galera, brincadeira zapato, meu L não está no meio não viu, Deus me livre, então é isso galera, Long on Demand, nossa, vamos soltar fogo das fichas aqui, que mudou muita coisa, mesma coisa, não teve um playback incluso, um IPTV incluso, só o Ross Stream, como sempre, não mudou nada, só mudou o nome, isso é que é atualização, nossa, esperava mais coisa, era do Rossato, está caindo no conceito mesmo, valeu galera, fui!